Olá, o Senado agora está de volta. O governo anunciou nesta terça-feira que o orçamento de 2015 terá déficit de quase 52 bilhões de reais. Uma nova alteração na lei orçamentária deste ano, que previa até então superávit de quase 6 bilhões de reais. A Comissão Mista de Orçamento vai analisar as mudanças e pode votá-las ainda na quarta-feira. A meta de 2015 vai estar sendo alterada este ano novamente para um déficit. É o que nós nos deparamos principalmente depois de julho, com a crise aguda, com a fase aguda na queda das receitas administradas e também na frustração das receitas que estavam sendo estimadas ainda para este ano. É possível aprovar essa nova proposta? Sim, acredito que seja possível, até porque essa proposta, ela apresenta a realidade. Ela é uma fotografia do que nós estamos vivendo aqui no país e não há nenhuma mágica nesse número, e sim a efetiva realidade. Eu acho que o orçamento, tanto mais real, melhor. Eu acho que a confiança que o brasileiro quer é exatamente essa, é saber o que está acontecendo do ponto de vista do orçamento, o que acontecerá com relação à previsão de receita, de despesa. Quanto mais real, quanto mais verdadeiro for, melhor. Eu acho que o Congresso Nacional, nesse debate, nessa discussão, vai também, de todas as maneiras, dar contribuições, oferecer saídas, sugestões, caminhos. É o nosso papel. O plenário do Senado autorizou a posse de dois novos embaixadores do Brasil em países da Ásia. O diplomata Rubem Corrêa Barbosa vai representar o país na Indonésia. E Elizabeth Mazela Balsa será embaixadora no Sri Lanka e nas Ilhas Maldivas. A partir de agora, o plenário do Senado vai decidir, caso a caso, se elimina as emendas parlamentares que não seguem o tema original das medidas provisórias. Está na Constituição. Medida provisória existe para tratar de assunto relevante e urgente. E já chega ao Congresso com força de lei e com prazo para ser votada. Por causa disso, quando o Executivo edita uma nova MP, parlamentares aproveitam que a tramitação é mais rápida para incluir emendas estranhas ao tema original. No último dia 22, o Supremo Tribunal Federal publicou a decisão de que os chamados jabutis são inconstitucionais e que o Congresso não pode mais incluí-los em medidas provisórias. Nesta terça-feira, o presidente do Senado anunciou a prática que deve ser seguida a partir de agora para cumprir a determinação do STF. Qualquer senador poderá oferecer destaques para a supressão de texto que não guarde conexão. E esse foi o entendimento do plenário do Senado Federal com o restante do projeto. Suprimido parcialmente texto que será tido como não escrito e aprovada a matéria remanescente na forma como veio da Câmara dos Deputados, a proposição será encaminhada à sanção presidencial. Dezessete medidas provisórias tramitam atualmente no Congresso Nacional. Duas já estão no Senado. A votação da primeira delas, a MP 680, está marcada para esta quarta-feira. É a medida provisória que criou o Programa de Proteção ao Emprego, permitindo que empresas reduzam a carga horária dos trabalhadores em vez de demitir. E outra medida provisória, a 696, que trata da reforma administrativa do Poder Executivo, foi tema de audiência pública nesta terça-feira. Senadores e deputados querem ouvir vários setores antes de votar a matéria. Com a extinção de algumas pastas e a fusão de outras, os 39 ministérios foram reduzidos para 31. Como ficam os servidores na nova estrutura? Quais as atribuições de cada um dentro do novo organograma, ainda por elaborar? E aí a gente depara com uma medida dessa, que ao invés de olhar para aquilo que trata da questão geral do interesse dos trabalhadores, ela vem ao contrário, ela vem desmotivar ou desestruturar. Representantes de diversas categorias do serviço público contestaram o argumento do tamanho excessivo do Estado e criticaram pontos como o grande número de comissionados. É um esforço que é, como qualquer outro, será insuficiente, quando o problema central de racionalização da máquina administrativa não foi enfrentado com a caragem necessária, que é modificar o sistema de provimento de cargos comissionados, que chega a um incrível número de 23 mil. Tem alguns mitos que eu penso que é importante derrubar. Em 1995, nós tínhamos cerca de 683 mil servidores. Hoje nós temos 705 mil servidores. Concursados. Concursados em 1995. E nós tínhamos, a partir de 1995 e os anos seguintes, um conjunto de terceirizados muito grande. Ao assumir o governo, esse grupo que está no governo foi substituindo terceirizados por concursados. Para os participantes, os servidores não podem ser responsabilizados pelas deficiências da máquina. E medidas como a suspensão dos concursos e o fim do abono de permanência, ao invés de economia, terão como resultado um atendimento pior que o atual. E aí, com isso, sem entrada de novo servidor e uma entrada maciça na Previdência, nós vamos, com certeza, ano que vem, estar falando aqui de mais uma reforma previdenciária, onde somente o servidor público é penalizado. Nós vamos construir um bom texto que permita o Estado ser mais eficaz e mais eficiente nas suas ações e, ao mesmo tempo, ter uma racionalidade nos gastos públicos. As dificuldades de aprendizado na educação básica, o investimento no ensino e a greve dos professores foram debatidos na Comissão de Educação em audiência pública com o ministro Aloysio Mercadante. O ministro comentou metas do Plano Nacional de Educação e comemorou conquistas, como a melhoria no aprendizado em matemática. Em 2012, o Brasil foi o país que mais melhorou no mundo em matemática. Então, a fotografia ainda é ruim, mas o filme é muito bom. Mas o país ainda enfrenta grande dificuldade de aprendizado do conteúdo básico por crianças com até oito anos. O ministério identificou que 70% dos problemas de alfabetização estão concentrados em 28 mil escolas, a maioria situada no semiárido nordestino e na periferia das grandes cidades. Ou nós priorizamos essas 28 mil escolas, ou nós estamos fazendo um apartheid educacional no Brasil. Apartheid educacional. Onde estão essas escolas? Na pobreza das grandes cidades, semiárido nordestino e interior da Amazônia. O ministro disse que o Brasil investe em educação um valor total semelhante ao de países com alta qualidade de ensino. Mas a população brasileira é muito maior do que a desses países. A média do PIB per capita do OCDE é 38 mil dólares. A nossa é 15 mil dólares. Eles falam assim, vamos comparar com a Finlândia. Tudo bem, a Finlândia, o PIB per capita é 39 mil dólares. Não adianta falar que o Brasil é a nona economia do mundo. Nós temos 210 milhões de habitantes. Então, o que nós temos para investir por aluno é três vezes menos. É importante nós lembrarmos que a Coreia do Sul tinha um PIB per capita muito menor que o Brasil. Só saiu da miséria. E hoje tem o PIB per capita, que é o dobro do Brasil, graças aos investimentos na educação. Ex-sindicalista e defensor do direito de greve, Mercadante foi questionado sobre o assunto pelos senadores. A greve das universidades federais durou mais de 189 dias, mais de quatro meses. Como é que o MEC trabalha com esse tema? Nós perdemos 5 bilhões de reais de salário que foi pago e o serviço não foi feito. Eu fiz greve, fui dirigente da Associação de Professores e acho que é um direito fundamental o direito de greve. Mas nós precisamos discutir algum acordo sobre... Eu falei para a CNTF, falei para a gente... Não precisamos fazer um acordo sobre direito de greve e educação. Porque em um hospital não acontece isso porque as pessoas morrem. Na saúde, as pessoas têm dor. Agora, a educação, ninguém sente dor. A ignorância não dói. Ah, mas tem reposição. Não é a mesma coisa se acumular matéria. Segundo, o que ela perdeu, ela perdeu para o resto da vida. Aqueles dois, três meses, nunca mais será reposto. A Luísio Mercadante é o sexto ministro da Educação desde que Dilma Rousseff assumiu a presidência da República. Ele ocupou a pasta de 2012 a 2014 e assumiu novamente este mês. Em mais um evento do Outubro Rosa, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher discutiu a prevenção ao câncer de mama e dois dos aspectos mais dolorosos da doença. A retirada do seio e a reconstrução cirúrgica. É uma coisa que fere a gente saber que tem que tirar a mama. A gente fica muito ansiosa. Depressão. Eu imagino como que vai ficar, né? Quando eu acordar, não vai estar a mesma coisa. Estou com medo, mas corajosa. A melhor forma de combater o câncer de mama é o diagnóstico precoce. Toda vez que a gente quer falar de detecção precoce de câncer de mama, a gente tem que colocar claro que isso só é possível com a mamografia. Detecção precoce é câncer diagnosticado com doença subclínica, achado de imagem. Isso é detecção precoce. Quando o câncer de mama é diagnosticado numa fase inicial, o tratamento é menos sofrido e as chances de cura são muito maiores. Ainda assim, Lucy, que é oncologista, tem visto muitas mulheres descobrirem o câncer já no estágio avançado. Nós podemos discorrer sobre dificuldade de acesso à saúde, que é real, mas numa enquete realizada, enquete popular, o medo foi superior a qualquer outra coisa. Independente do grau de cultura, de conhecimento, o medo foi superior. Com a doença já avançada, a cirurgia para retirar o tumor é muito invasiva. Muitas vezes, a mulher precisa recorrer à reconstrução mamária. Estima-se que menos de 10% das mulheres que sofrem de um câncer de mama e têm uma mama retirada têm oportunidade de fazer a reconstrução de mama. Algumas vezes no meu cotidiano, na minha vida profissional, eu escutei de alguns colegas como é que a gente vai poder ocupar uma sala cirúrgica durante quatro horas fazendo uma extirpação do câncer e uma reconstrução se a gente pode aproveitar esse mesmo tempo para tratar de duas pacientes. Durante a comissão, os senadores questionaram uma portaria do Ministério da Saúde que restringe a mamografia a mulheres com mais de 50 anos. O texto contraria uma lei que permite que desde os 40 anos qualquer paciente possa fazer o exame. Protocolei ontem um decreto legislativo para assustar a portaria 61 do dia 1º de outubro do Ministério da Saúde, porque esta lei que está em vigor naturalmente, a lei 11.664 e hierarquicamente superior à portaria, ela estabelece o seguinte, que as mulheres, todas as mulheres têm direito ao exame mamográfico a partir dos 40 anos de idade. Se no Brasil a gente conseguir rastrear todas as mulheres de 50 a 69 anos, a gente vai estar muito bem, muito bem, porque não adianta essa generalização se o serviço público não mudar. Eu que perdi uma irmã com 44 anos, eu queria dizer também que penso que a gente tem que fazer todo o possível para evitar, e só de um Estado, como o senador Lazier, que tem o maior índice de câncer de mama do país. A Comissão de Ciência e Tecnologia promove até quarta-feira o seminário Usinas Nucleares – Lições da Experiência Mundial. Cientistas do Brasil e de vários outros países discutem no auditório do Interleges as vantagens e as desvantagens do uso da matriz nuclear na geração de energia elétrica. A energia nuclear corresponde a 3% da matriz energética brasileira. Dois reatores produzem essa energia em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Até 2018 deve entrar em operação um terceiro reator já em construção. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista e ex-ministro do Meio Ambiente, deputado Sarney Filho, destacou que as duas usinas em operação foram construídas antes dos três principais acidentes nucleares já registrados – Trimail Island, nos Estados Unidos, Chernobyl, na Ucrânia, e Fukushima, no Japão. Ele criticou o fato de que, no Brasil, o mesmo órgão que estabelece as políticas para o uso da energia nuclear, é responsável também pela fiscalização. Só no Brasil, no Paquistão e no Irã, o órgão que elabora e executa as políticas faz a sua própria fiscalização. Outro problema levantado foi a destinação do lixo atômico. No mundo, são 350 mil toneladas. No total, além de mais 12 mil toneladas por ano de rejeitos radioativos, todos sem solução definitiva. Não há, no Brasil, destinação definitiva para nenhum dos resíduos nucleares. O papel da sociedade civil nas decisões relacionadas com o uso da energia nuclear também ganhou destaque. Afinal, é quem sofre os efeitos dos acidentes nucleares. Em Fukushima, eu tive, pessoalmente, oportunidade de estar por lá, etc. Eu tenho que ter recebido um caso de um vilarejozinho deslocado, foi todo evacuado. O tsunami tinha matado do vilarejo 19 pessoas. Eles tinham conseguido fugir para alguma montanha, alguma coisa. Fugiram. 19 pessoas do tsunami. O deslocamento das casas deles para o alojamento provisório, quando eu estive lá três anos depois, já tinha matado 100 por suicídio. Nao Tukan, primeiro-ministro do Japão na época do acidente de Fukushima, enviou um depoimento em vídeo para o seminário. De tarde, participaram dos seminários cientistas da França, da Alemanha e do Brasil. Eles discutiram a segurança dos reatores e o impasse sobre a destinação dos rejeitos nucleares, bem como o alto custo de todo o processo. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da criação de impactos negativos, a energia nuclear é ótima. É uma energia limpa. Não polui, por exemplo. Não joga resíduos de carvão. Mas do ponto de vista do risco, é uma tragédia. E eu fui a Chernobyl. Eu fui a Fukushima. Eu estive em Goiânia na semana seguinte àquela crise. E eu vi a tragédia que é o resíduo nuclear. Momento histórico ou desperdício de dinheiro? Como repercutem os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas? O evento recebe até sábado em Palmas, Tocantins, cerca de 2 mil atletas de 24 países. Os jogos são sobre esportes, claro, mas também sobre comércio, educação e interação. Estamos tendo esse privilégio, né, de estar recebendo esse evento aqui em Palmas, que por mais que talvez não tenha saído 100% conforme esperado, mas é uma grande oportunidade de interagir com outras culturas, pessoas de outros países, né, outros povos. E os índios internacionais, você já encontrou com eles? Sim, eu achei... Nossa, eu nunca tinha visto. É tão bonito. Eu tô apaixonada, eu sou apaixonada pelo meu sangue, agora mais ainda. Se um almoço em família já é difícil de agradar a todos, imagine um evento que reúne mais de 40 povos. Não faltaram críticas à organização dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Há quem pense que os 100 milhões gastos no evento poderiam servir para aliviar a situação de muitos povos indígenas brasileiros que vivem em situação de extrema pobreza. A gente não venha se calar diante de um evento como esse, querer passar um leque na nossa visão, porque tá doendo dentro de nós. Enquanto nós estamos aqui, né, debaixo dessa tenda, debaixo de coisas bonitas, aos olhos humanos, tem parente nosso que o sangue dele tá sendo derramado no Mato Grosso por causa de um palmo de terra. Até mesmo a forma como o debate sobre esportes foi conduzido não agradou a todos. Minha surpresa é não encontrar esportistas, técnicos, personagens representativos dessas equipes esportivas que viajaram, que são de locais diferentes, de etnias diferentes, que podiam estar debatendo, inclusive junto com esses convidados, pra de fato a gente aprender com eles. Tanto os indígenas nacionais aqui do Brasil e de tantos lugares, daqui também, de Tocantins, quanto os que vieram de fora, o que eu tenho sentido é que falta um pouco de proximidade, de integração com as pessoas que vieram pra cá, assim. E aí eu acho que não perde o valor, mas poderia ser muito melhor, assim. O senador Donizete Nogueira, que participou das atividades, minimizou as críticas e afirmou que o dinheiro gasto nos jogos é, na verdade, um investimento. O Bertold Brecht, que foi um grande teatrólogo, ele disse que você, pra melhor questionar, você precisa estar divertindo. E o que são os jogos dos povos indígenas do mundo? É essa oportunidade de colocar na agenda a pauta de uma forma empolgante, de uma forma envolvente. Então eu acredito que as despesas que houve com esses jogos é um pequeno investimento que não vai fazer diferença em nada na saúde, na educação dos povos indígenas, como pode fazer o fato de evidenciar essa pauta e colocar ela na agenda do desenvolvimento brasileiro. Você imagina, por exemplo, a entrada das pessoas na arena, pessoas que são discriminadas lá nas suas terras, como os Terena, como os Guarini, como os Caigang do Rio Grande, pelo preconceito regional. Eles entram numa arena com 5, 10 mil pessoas e são aplaudidas. Nós não sabemos o resultado disso, mas eles começaram a entender que tem gente que bate palma polícia também. Essa ideia dos primeiros jogos mundiais indígenas foi fantástica. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto